Muito do que pensam as suas pretendentes, meus caros, é dita na linguagem subliminar, tá? Será que a gente pode chamar assim? Linguagem subliminar. Algumas extrapolam e usam na linguagem direta. Elas falam literalmente em palavras, elas verbalizam seus sentimentos. Eu sei que muito do que a gente diz aqui sobre se relacionar com pessoas é isso, vale para homens e para mulheres, tá? Nunca escute de fato o que uma pessoa diz com palavras, mas sim o que ela diz com atitudes. Só que às vezes, palavras sinalizam contextos de virtude. Você ainda precisa, obviamente, se atentar às suas ações, porque às vezes o que é dito também não é condizente, não é coerente com o que é feito. Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo da Danny Jackal do canal The Daily Dropout, um canal gringo, no qual ela entrevista de garotas sobre a questão do quanto o sujeito precisa ganhar, né? Essa cultura infeliz que está sendo, enfim, importada para o nosso país, né, cara? Tirei esse contexto aqui do canal Lógica 101, velho, canal maravilhoso do Lógica. Vou deixar aqui o canal do Lógica, cara, dessa moral, o cara é muito bom no que faz. Mas antes, meus caros, uma breve palavra. Cara, início do ano ainda está aqui, 2024. Já começou a fazer a sua mudança de chave financeira de você se dedicar a um negócio para você ganhar em dólar, de repente fazer ali uma renda paralela, que um lucro que você obtiver de venda, você vai multiplicar por 5, porque é em dólar. Sem precisar falar inglês, sem precisar ir para os Estados Unidos ou Canadá, você vai ter acesso a uma ferramenta, cara, que vai te proporcionar a fazer essas vendas. Vou deixar o link aqui na descrição, mas no final eu falo mais sobre isso. Vem comigo agora para esse react aqui, cara. Pelo menos. Vamos ser sinceros aqui sem filtros, tá? Um milionário, um cara que faz milhão por ano, vai fazer fila de mulher atrás dele, dessas como a do vídeo? Irmão, para o cara não é nada demais. Essa é a desconexão com a realidade que eu não entendo dessas garotas, sabe? Bom, outro papo também, né? Ela matou a pau. Você está na faculdade, cara. Você não vai arrumar um milionário na faculdade. E detalhe, detalhe, não pertence à alta sociedade, é só mais uma garota na fila do pão buscando um lugar na sociedade para ganhar uma grana. Vai agregar no quê na vida de um milionário? Uma garota que já deixa esclarecido que ela só quer dinheiro, cara. Porque se quer milhão é porque quer dinheiro. Como, totalmente adulto. Ó, voltaremos aqui. Voltaremos aqui. Essa é uma garota que tem cara de que milionário sairia com ela. De repente consideraria ali e tal, ver qual é que é. Já exige um pouco menos. 300k por ano, o que ainda é bem acima de um sujeito normal americano. Mesmo sendo um país capitalista desenvolvido. 300k por ano ainda é muito acima da média tradicional americana. Se vocês verem as diferenças de mentalidade, né? A mais bonita ainda consegue ser um pouco mais tranquila. Embora ainda seja acima da realidade. 300k. 3 figuras. Ok, então, por que é isso? Só porque, tipo, isso é um rendimento stable, eu diria. 100k por ano, tipo, 500k por ano. Não é muito? Ué, eu tenho que colocar na com lógica. Essa mina nunca trabalhou na vida, mano. Essa nunca viu um balcão, tá ligado? De lanchonete, nunca viu, sei lá, irmão. Um, 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 uma mesinha de escritório. Nunca viu nada. Como assim? 100k por ano, a 500k por ano. Ah, isso é muita grana? Isso é dinheiro? Sei não. Se eu pudesse dar um chute, eu diria que essa garota aí já foi criada, mano. Papai dando tudo. Porque eu não faço ideia nem do que é o valor do dinheiro. Sempre esse papo, né? Nós somos caras. Quando você fala assim, nós somos caras, a mensagem implícita que fica pra mim é Você é com o dinheiro certo, você me leva. Aqui é barganha. Quem tem mais, leva. Essa é a mensagem subliminar, não é o que eu penso, é o que passa nas entrelinhas dessa frase. Oh, mills, porra, ok. Eu não me importo. Tão deixando a gente sonhar. Eu quero dizer, eu gosto de quando os homens pagam por dates. Então, se um homem fizer 30k por ano, isso é algo que você está ok com? Sim, eu acho que isso. Seu irmão. Oh, ch... Seu irmão. Sim, eu acho que eu estaria bem. Se fosse meu irmão, eu estaria muito. Que tensão, mano. Tão deixando a gente sonhar, hein, rapaz. Tão deixando a rapaz era sonhar, hein. Tão deixando a gente sonhar. E vou ser bem sincero aqui e breve pra vocês. Sim, existem garotas que não se importam de você não ser milionário, de você não ser rico. Algumas coisas ainda vão ser as mesmas coisas. Você vai ter que ser aquele cara cavaleiro, que vai puxar, que vai se oferecer pra pagar a conta. Sim. Eu não esperaria menos de uma skatista, cara. Não esperaria menos de uma mina que é do meu bando. Sensacional, mano. Eu não diria que eu iria ter um preço nisso, eu quero dizer, se eu me tratarei respeitamente. Minimum, seis figuras, não importa qual a situação é. Eita, noite. Eu tenho um estilo de vida. Sim. Não, eu quero dizer, eu entendo. Temos que ter uma rotina boa skin care, routine, sabe, o todo... O todo, nove milhados. Não. Ah, mas se você precisa de um bom skin care, academia, se você precisa de... Sei lá, um monte de coisas que requerem dinheiro. Simples. É empoderamento feminino no talo. Liberdade sexual feminina no talo. Vá atrás do seu skin care, você mesma. Você pode pagar, você é empoderada, você é livre, você é maravilhosa. Tudo você pode. Por que que não pode correr atrás do seu dinheiro e fazer suas coisas por você mesma? Que incoerência do caraca, mano. Foi bem específico, hein. Meu Deus, cara. Essas... Sério, essas garotas... Eu não quero ir pra ser escroto mesmo. Mas por que a gente falou assim, ah, eu prefiro eu mesma correr atrás dos meus centímetros? Cara, eu sei que muito disso parte daquela ideia de, tipo assim, ah, se eu for chutar um número do que seria o meu ideal, beleza, tá? O problema pra mim passa quando esse ideal passa a ser um deal breaker, tá ligado? Passa a ser um fator de corte. Se não for daqui pra cima, pra baixo eu não aceito, tá ligado? Ok, uma vez que você chegar a uma certa idade, tipo... Eu não sei, eu também sou meio que tipo, um gold digger, então... Ah, vai, é mesmo? Não diga que você é uma interesseira. Meu Deus, cara. É tão mais interessante quando elas mandam a real, porque aí isso te poupa um tempo de você ter que descobrir naquela situação infortunia de você... Poxa, cara. Ela é interesseira. Acabei de perceber. Não, ela já deixou o barato à mostra. Então tá bom, cara. É bom que faça ele ter o nosso lado. Mano, isso é sensacional. Meninas, moças, mulheres, esse é o feminismo que a gente quer ver, irmão. Esse é o feminismo que o mundo precisa. A mulher tomando a responsabilidade do seu sustento. Não, sério. Não importa o que aconteça, cara. O homem sempre vai gostar de ser um cara que banca, tá ligado? Que puxa a carteira e faz assim, eu posso. A gente se sente, mano, a gente se sente sensacional. Que tesão, mano. Mas já que é pra falar de direitos iguais, de igualitarismo, meu parceiro, é muito bom você fazer isso de uma garota. Não, eu que planejo me sustentar, né? Porra, eu ganhei o meu dinheiro. O que mané botar nas costas do cara que eu tô saindo? Isso é tão bom e tão ótimo que você, sendo homem, você ainda vai querer pagar só pela cabeça aberta da mina e pela sensatez. Uma mina sensata dá vontade. Aí mesmo que você dá vontade de, sabe, de pagar e ser um cavaleiro com ela, mano. Muito embora ela ainda vai dizer que não precisa, o que também é bom. Porque é equilíbrio o jogo, mano. O foda é essas meninas botar nas suas costas e falar assim, não. Pra sair comigo tem que ser milhão pra cima, mano. O mínimo que um cara tem que ganhar mensalmente pra você ser renocionada com ele. Pelo menos são os vintinho, né? Pelo menos são os vintinho, né? Eu não tô louco! Meu Deus. O que é o menos que você vai pagar, então? Um... 500,000. 500,000. Fim de mace! Eu poderia ter uma, como, uma, uma vida, de 200,000 a ano. Ok. O que é o menos que você vai pagar, então, que você vai pagar? Um, I don't think money is stopping, uh, maybe like a, uh... It has to be. You just said one or two mil. Would you be down for 80? Yeah, 80, 60. I'd be fine. Ok. Razoável. Ok, that's fair enough. Uh... Half millions? What? Ha, ha, ha. Esse é o mínimo que ela vai. 500 mil dividido pra 12. Isso aqui é 41 mil dólares. Por mês. O cara tem que ser tipo assim, mano, um empresário. Um empresário tem que ter empresa próspera pra poder o cara tirar 41 mil por mês. Ela tá dizendo que isso é o mínimo. O mínimo que a querida aceita, mano. O mínimo. Meu Deus do céu. Eu tô ficando com 100 mil. Ele tem que, você sabe... É, eu vou concordar, 100 mil. Eu quero dizer, as longas que eles estão estabelecidas, como, possam um bom trabalho, como, um carro, uma casa. Eu não acho, tipo, que o dinheiro importa. Eu vou sincerar com vocês, mano. Estados Unidos é outra realidade. Estados Unidos, qualquer cara consegue, pelo menos, pagar ali um aluguel num lugar mais afastado da cidade grande e ter um carro. Ter um carro é padrão. Todo americano, até os pobres, consegue ter carro, mano. Foda o Brasil, que hoje em dia, qualquer carro usado tava custando aí 15, 16 conto. Isso, carro antigo. É, tipo, não é tão alto na minha lista, eu diria. Cresça. E se o cara não quer dizer, como é que vai ser? Você vai simplesmente condenar o cara? Vai, entendeu? É por isso que eu falo que botar essa barra financeira é uma furada, mano. É uma furada. Eu acho que toda mulher tinha que ter essa compreensão de que o importante é estar buscando. Não colocar um prazo ou colocar toda essa carga em cima do cara. Por que que os dois não podem ter essa cobrança implícita e mútua e pessoal dos dois crescerem individualmente? E o que crescer primeiro, sabe, ajuda o outro. Só que é complicado, porque por trás desse discurso sempre existe aquela ideia de que a gente fala assim, Ah, cara, eu não posso ganhar mais que ele porque, pô, ele vai ficar querendo ser sustentado por mim. Eu vou sustentar o homem. Aí é complicado, né, cara? Porque o contrário é sempre esperado, que a gente sustente a mulher. Comfortável com ganhar mais dinheiro que o seu homem ou não? Tá vendo? Provavelmente não, não. Eu não quero ele ter confiado em mim. Se ele ainda está trabalhando e fazendo dinheiro, eu não acho que isso realmente vai importar. Se vocês estão trabalhando em mim. O cara que eu estava falando também me disse que a mulher não deveria estar trabalhando, então... Masista! Não. Com uma família toda, certo? Você tem, tipo, quatro caras, dez filhos. Dez filhos é uma estrada. Ele não quer dizer que não tem filhos para ter dez filhos, você acha que brincadeira, mano? Eu estou esperando fazer muito dinheiro, então... Ok. Eu estou ok com, tipo, carregando. Que satisfação, aspira. Estão deixando a gente sonhar! O erro desse canal é não colocar o Instagram dessa menina na descrição aí para a rapaziada tentar conhecer a garota, mano. Ela diz claramente... Bom, na verdade, eu tenho a expectativa de eu ganhar muito dinheiro, então eu não me importo de sustentar, sabe, a casa, de sustentar o marido, sabe, de bancar a situação. Mano, total para essa mulher, mano. Total por ela. Bom, deixa eu ficar quieto, mano. Isso me faz lembrar um funk antigo, até uma marchinha de carnaval, né, que fala que quem gosta de membros rígidos são os rapazes LGTV e que elas gostam mesmo de bufunfa, tá ligado? Quando a garota diz isso, assim, você não importa, o dinheiro é dinheiro, mano, né? Dá completamente o caráter disso, né? A gente começa a pensar, tipo, assim, porra, mano, isso deve ser verdade, né? Se aqui estão dizendo e elas estão confirmando, é porque deve ser verdade. Eu acho que eu não seria, sim. Então, se ele fosse, tipo, just railing chicks on OnlyFans, you'd be fine with that? I'd be a little more mad about that one. Poor baby. O que would happen if you, you know, started dating this guy and he told you that he had a lot of money, whatever, and then you later found out he was broke? I'd leave him. Ih, rapaz. Claro. Por que eu deixaria, por favor? Porque a régua primada dela é dinheiro, entendeu? Ou seja, ela tá automaticamente se colocando num preço, né? And he's broke. I'll leave him. He has, like, no motivation to fix it. Or he's, like, I've been selling feet pics nonstop on my OnlyFans. And I'm, I swear to God, I will be making 100k by the end of the year. I know someone that does that. Ah, é, 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 é. Probably, like, blackmail him, maybe cry a bit. Yeah. Weak his dick pics. Hmm, é, é. Chegamos num ponto da sociedade em que esse assunto nem deveria ser algo debatível, sabe? Porque, novamente, homens e mulheres têm a mesma condição hoje em dia de ganhar dinheiro. Se tratando do Brasil, mulheres são, hoje em dia, a maioria nas faculdades. Então, elas têm chance de ascensão. Cara, não são poucas, não são poucas as garotas que ganham dinheiro. Inclusive, recentemente, eu estive com uma garota que ela ganha bem mais do que eu. Ou seja, a gente vê, de fato, que mulheres, hoje em dia, estão ganhando dinheiro. Não tem porquê, não faz sentido ainda esse discurso de querer que o cara ganhe mais. É porque isso é uma coisa muito psicossocial. A gente cresceu assim até 20, 30 anos atrás. A mulher ainda era muito atrás no mercado de trabalho, ganhava menos do que o homem. Isso, de repente, se estende a um nível global? Não sei. Tô só pressupondo. Mas é complicado, cara. Eu vou ficar aqui no meu canto, apodrecendo, aguardando o dia em que as nossas caríssimas mulheres vão, de fato, assumir essa parcela de responsa e falar Cara, não tem mais sentido esse negócio de querer que o homem seja cavalheiro. Não porque nós não queremos ser, nós gostamos de ser. Mas é porque só tô usando a lógica do empoderamento. Se você pode, então pra que você quer ficar dependendo dos outros, sabe? O que, novamente, não é errado. O homem gosta de bancar e tudo mais. Mas e quando isso fica explícito e fala assim Não, tem que ganhar... Isso, aqui tá assim, mas aqui não acho que não vou. Incomoda, né? Quando você vê, de fato, a realidade aqui. Elas estão ganhando tanto dinheiro quanto a gente. A questão do gap salarial é mentira, é falácia. E, no Brasil, elas são maioria nas faculdades. Ou seja, elas estão prosperando, irmão. Tá tudo igualitário, pau a pau. Então, vamos rachar essa responsa, minhas queridas. Agora sim, meus caros. Olha só esse print que eu vou mostrar pra vocês, cara. Ouçam e observem com muita atenção. Vou mostrar pra vocês aqui o José, tá? Um caso bem interessante. José Pedro, ele diz... Fala, galera. Faz uma semana que iniciei as campanhas. No caso aqui, deve ser campanha de marketing, né? E se liga no que aconteceu. No terceiro dia, recebi uma comissão de 250 dólares. Pode parecer pouco pra muitos, mas pra mim foi uma grande conquista. São 1.250 reais. Isso aqui tem que cambiar mais ou menos 5 reais, tá? Foi um momento de realização e uma prova de que tô no caminho certo. Obrigado, Thiago Gomes, por me mostrar essa oportunidade. Cara, ele começou assim a desbravar o marketing, fez campanhas. E, cara, quando você ganha em dólar, essa que é a mágica. Isso aqui é o mesmo que acontece no meu canal. Tudo que eu recebo de AdSense, multiplica-se por 5 atualmente. Tu faz uma venda, tu ganha uma comissão de, sei lá, de 80 dólares. 8 vezes 5, 40, né? Então, seria um 400 reais. Cara, se tu tem um emprego, de repente, se tu tem um tempo, tu vai estudar isso aqui, cara. Tu vai começar a subir umas campanhas. Quando você entender o mecanismo da coisa, que você começar a ganhar grana com isso, tu vai começar, às vezes, a ganhar um trocado extra por aqui, um trocado extra ali, um dólar. Porque, no final do dia, toda grana extra que você ganha faz uma diferença absurda no final do mês. E, cara, isso aqui é uma coisa que ele tá começando. Eu não devido nada que, se ele se dedicar mais, pode ser que ele faça dessa renda sua principal. E, de repente, daqui a um tempo, o cara possa simplesmente chutar o balde, irmão. Largar o CLT, essa pressão de trabalhar. Nada disso aqui é promessa forte, promessa fácil de que, meu Deus do céu, você vai ganhar muita grana. Tem que se dedicar. É exatamente como que no meu canal. Se eu não acordar cedo pra gravar os meus vídeos, procurar pauta e gravar, editar e lançar vídeo, eu não ganho dinheiro. Mas, enfim, meus caros, vou deixar aqui fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? O link do Thiago Gomes, do WhatsApp. Vai lá, troca uma ideia com ele, vai te dar uma aula grátis. E você vai entender esse mecanismo. E depois você decide se você quer investir ou não. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo bom, santa paz. Já dizia um pouquinho. E o nosso eterno pode também, se te morar. E eu fui. E aí